Você já deve ter visto nas quadras de areia espalhados por Floripa, uma turma jogando beat tênis. Ainda é o esporte que mais cresce no mundo, né? A Florianópolis é a capital brasileira do beat tênis. Não existe nenhuma cidade no Brasil com tantas quadras públicas e privadas. A Joaquina é um grande exemplo. E se engana quem acha que é um esporte difícil de jogar. Qualquer um consegue jogar. Talvez seja esse o segredo do crescimento absurdo que o beat tênis tem nos últimos 10 anos no mundo. É um esporte fácil e ele é agregador. É um esporte que a gente compete, mas que a gente brinca ao mesmo tempo. O beat tênis é um dos esportes que mais cresce no país. E aqui na Joaquina, uma das praias mais queridas e amadas no Brasil, tem gente fera e que trabalha duro para manter essas quadras em ordem. As quadras são abertas. Existe a associação de beat tênis da Joaquina, que é um grupo que ajuda a manutenção das quadras. A gente tem um grande apoio aqui dos dois restaurantes parceiros nossos, que é o Chef Didé e o Pedra Careca com o Eliezer. Então eles foram os fundadores, os criadores aqui do beat tênis na Joaca, junto com uma turma dos pioneiros aí. Desde 2016, a associação de beat tênis da Joaca cuida das quatro quadras de areia da Joaquina. E sem fins lucrativos, a ABT Joaca busca os recursos através de mensalidades e torneios, como o que rolou no final de semana. As quadras estão sempre arrumadas, a associação está sempre proporcionando alguma coisa para os atletas. Todo mês a gente faz um torneio para os sócios e aberto a todo o público e três campeonatos maiores por ano. Ficou curioso para praticar o beat tênis? É só chegar na Arena Band Verão de sexta a domingo, nos meses de janeiro e fevereiro, pegar uma raquete emprestada e praticar essa modalidade que só vem crescendo. E cresce cada vez mais, parece o verão, né? Todo verão tem, o sol vem e todo mundo quer. O beat tênis é a mesma coisa, né? Vai cada dia crescer mais, porque tem muito espaço, muito público, como é muito fácil de jogar, nós temos aí milhares de pessoas ainda para iniciar a jogar.